Música Salve, salve galerinha da Crocs Games Vamos a mais um joguinho de luta muito top aqui, blood Bro, jogaço de Playstation Galera, deixa o like aí, galera, se inscreve no canal Ativa o sininho aí, galera Porque aí você recebe todo o nosso conteúdo de jogos De luta e tudo mais Não só de luta, como outras franquias também Vamos lá, pessoal Aqui, ó, vou deixar aqui um jogo no nível hard, né Com todas as devidas Normas que eu uso aqui pra poder trazer a gameplay Deixa eu só conferir mais uma vez Tudo certinho Um round apenas, certinho, beleza Vamos lá, vamos ao modo arcade Tá, o modo arcade que é o mais emocionante Vamos lá no modo arcade E vamos lá Bem, já zeramos aqui no canal Com o Hugo, né E nosso segundo episódio dessa série vai ser agora o gado Vamos jogar com o gado Jogaço, galera Como esse jogo é bem rapidinho, galera A tela de load dele é muito rápida Eu não vou nem cortar, não Eu vou deixar Normalmente eu tiro nos jogos de luta, né Vamos lá, só tem um round apenas O porradeiro sai sinistramente Tá no nível mais difícil, então Não dá pra brincar muito É jogar sério na bagaça Porque o jogo é bela Ó, eita Deixa eu pegar o time aqui, galera Tem que pegar o time do personagem aqui Ó Olha Ó Vai me bater Vai aproveitando sua vida Fox Que isso daqui um pouco sou eu Beleza Já tô pegando os comandos aqui, galera Lembrei os botões Vamos pro porradeiro Começar a botar pressão Vamos lá Toma Eita Aí, ó Basicamente, galera É assim A jogabilidade do jogo Não é todos iguais Mas os personagens são bem parecidos Os comandos, né Agora o long Vamos enfrentar o long aí Joguinho maneiro demais, galera Nostálgico também, né Playstation 1 é luxo Sempre falei no canal aqui Que os jogos antigos São relíquias E vale a pena ser lembrados Sem sombra de dúvidas É claro que eu trago jogos novos também, galera Sempre trago Vamos pra cima do long Esse jogo tem um esquema de combo muito bacana E esse rave aqui Deixou o personagem mais rápido Mais forte, ó Mais veloz E mais sinistro É bom demais Acima dele, desse seu cacete Vamos pro próximo Mitsuko Vem, Mitsuko Vem, Mitsuko Vem, Tomou logo um monte de olho nas orelhas Galera, o importante O que eu vejo mais importante aqui nesse jogo Como não só nesse Como Como, rapaz Jogando e falando é tenso A maioria dos jogos É você aprender a se defender Ó Ó o rinocerante comendo a vantagem Mano Já vale Sabe que diabo é isso Agora Já vale Agora tem que segurar aqui na defesa Ó Ó Ele é rápido Mano Ele é muito rápido Vamos defender Vamos defender Vai na hora certa Olha meu life Eita, sou eu ele Pega Cara, que luta Que luta Essa foi disputada Então assim Aprender a se defender É essencial em qualquer jogo de luta Tá Porque na defesa E na hora de punir o oponente No contra-ataque Fintar, enganar e tal Tudo vale Claro que estamos jogando contra a máquina Então os erros da máquina São bem menores Que o de um erro humano A máquina meio que adivinha Mas eu tenho as formas de bolar a máquina Que é justamente Deixar ela bater E aí Quanto atacar na hora certa Toma Mais uma Mais uma Ó Viu o stepzinho que da hora Fuga bem feita Comendo certo Ah Que delícia Alice Ancaçando esse povo aqui Mano Esse leão é muito sinistro E aí Tá pegando não No hard Debloqueia muito no hard Ah Que top Tomou ali um Coice No hard O A máquina Ela consegue bloquear De uma forma impressionante E responder Um ataque Bem mais rápido Esteja sim Com o gado Eu tô com a roupa Número 2 Do gado A cor número 2 A original Que é aquele talil Em elixir Leão amarelo É o Simba Contra o Scar Eu tô de Scar Aqui Ficou de Costa Pra mim Abusado Você pode ver Galera Que eu mantei Uma distanciazinha Aqui Que é pra eu conseguir Bater Me dar os combos Sem tomar porrada Ó Bom demais Aí errei de novo Essa pegada Ô Desgraçado Vem correndo Tomou tio Já era Sinistro demais Nem mostrou a bundinha Do leão ainda Esse jogo é muito massa Muito massa Greg Nosso Wester O Greg é fortão Sempre tem né Sempre tem um fortão Um bombadão Nos jogos de luta Tá vendo Macacão infeliz Já caiu o chapéu Pra cima dele Olha a distância que eu fico Galera Ó Ó Ó Eita Surventil Eita Agora ele foi foda Ele saiu Do meu Da minha pegada E me E me deu agarrão Agora já era Não era Cara Esse leão Muito sinistro Tchau Fico Mais uma Vitória Vamos próximo Agora o Hugo Agora o Hugo O bom galera Que é rapidinho Tá vendo É um jogo bem rápido mesmo Tá Muito legal Olha Toma Vem tio Vem Vem Que eu vou te dar uma cepada Uh Rapaz Transformar Transformar que é mais fácil Agora eu tive o Rave Pra ficar mais rápido Botar pressão Olha Aê Pressão 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 Não dá Não dá Foge Foge Pegadinha de lei Caio muito demais Vem Vem É Toma Olha como ele bloqueia Pegou de novo Essa pegada tá funcionando toda hora Mais uma Mais uma Tudo na técnica galera Na hora certa Cabeçada Cabeçada Uma cabeçada Desgraça Mira Oh Funcionou Levantou Cabeciou Muito bom Muito bom Vamos ao próximo Bakuryu Mais um oponente Sinistro Topeira dos infernos Virou a topeira já Eita Viu galera Eu fingi que fui Esperei ele se mexer E voltei Vocês perceberam Essa é a parada Tem que tentar enganar a máquina também A máquina rouba Ah Entrou o combo Nossa Foi minha melhor luta agora Você pega o tempo aqui do personagem Fica mais Mais fácil de zerar Vamos ao Último boss Urico Chega aí Com essa carinha de Menininho De boazinha Aí vira Um herão E depois vira o capeta Aqui no caso Com ela Eu deixo ela errar Ok Aí ela erra Ó Aí eu bato Normalmente eu faço assim Ó Olha Vamos virar Vamos virar o bichão Viu pra cima Tá pressão Toma Pega Pega Show Vai Olha aí Já Olha o combo Pega Pegou meu combo aqui Ó Ó Ó Humilhei o satanás aqui Rapaz E vamos ver o final Tchau 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 E é isso aí galera Mais um finalzinho Mais um finalzinho do jogo Muito top Eu vou trazer outros personagens Tá Eu vou trazer mais personagens Desse jogo Que é muito bom Como eu sempre tenho resgatado Jogos antigos aqui no canal E é É Nostalgia Nostalgia É bom demais Depois que passa a tela de crédito Depois que passa a tela de crédito Aqui galera Você vem pro record Vamos ver se eu fui melhor Com o gado Do que com o Hugo E aqui como já tá salvo Aqui no meu jogo Não dá pra mexer nas letrinhas É só dar o enter Que já tá gravado ali O gen Que é de James E Fiquei em primeiro Com o gado Ele zerando em 5 minutos e 2 Apesar do vídeo dar mais tempo Porque é a tela de load E tal 5 minutos e 2 De pancadaria constante Ficando em primeiro No caso em segundo Eu fiquei com o Hugo Com 5 e 55 Beleza galera Vou ficando por aqui Até a próxima Valeu Aqui tem gameplay todos os dias Aqui é o seu canal É o nosso canal É a Crocs Games Valeu Fui